Os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo estão sob alerta vermelho meteorológico para fortes chuvas nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia chama atenção para a formação de ciclone no litoral norte paulista e na costa verde do estado do Rio. O aviso foi emitido para o sul fluminense, o norte paulista no Vale do Paraíba e a região metropolitana do Rio de Janeiro. O alerta meteorológico máximo sinaliza grande perigo nas localidades indicadas. De acordo com o IMET, o fenômeno deve provocar chuva intensa no litoral norte de São Paulo e na região metropolitana do Rio de Janeiro, elevando o risco de enchentes e deslizamentos de terra. O órgão alerta que o ciclone pode se deslocar para a região do litoral paranaense. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o estado de Minas Gerais também pode ser afetado pelos temporais. Na última terça-feira, o estado de São Paulo foi atingido por chuvas fortes, que provocaram alagamentos em cidades da região metropolitana e do interior. Em Bauru, no centro-oeste do estado, houve alagamentos e enxurrada. Já em Itapevi, na Grande São Paulo, veículos ficaram submersos e as ruas intransitáveis. O IMET orienta os moradores de regiões afetadas por temporais a desligarem aparelhos elétricos da tomada e quadro geral de energia. É bom sempre colocar documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Em caso de situação de grande perigo confirmada, o cidadão deve procurar abrigo e evitar permanecer ao ar livre ou embaixo de árvores. Buscar mais informações na defesa civil do município pelo telefone 199 e solicitar a ajuda do Corpo de Bombeiros Militar pelo telefone 193. Subiu para 11 o número de mortes causadas pela dengue no estado de São Paulo. Os dados são apenas deste ano e os registros de novos casos não param de subir. Até agora, mais de 50 mil já foram confirmados. Oito cidades paulistas registraram óbitos pela doença durante esses primeiros dois meses do ano. Mas, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a região centro-oeste merece um pouco mais de cuidado. Por lá, foram registradas três mortes. E os alvos foram as cidades de Marília e Pederneiras. Esse número indica que quase 30% dos casos fatais da doença ocorreram na região. No total, desde o início do ano, foram cerca de 51 mil casos confirmados no estado. O número indica um aumento de 1.000% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas o número deve aumentar. Até porque existem outras 40 mil suspeitas de casos positivos. Justamente por isso, o estado teve que redobrar a atenção e tomar iniciativas para conter esse avanço. Cerca de 80 mil doses da vacina contra a dengue foram levadas hoje para Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Elas serão distribuídas em 11 cidades do estado. Desde a semana passada, os imunizantes estavam parados num centro de distribuição e logística. A Secretaria Estadual da Saúde afirmou que esse tempo foi para alinhar o processo de retirada dos imunizantes e elaborar um plano de treinamento para que a vacinação aconteça. Essas informações serão repassadas pela pasta amanhã. Eles explicarão para as prefeituras como deverá ser a vacinação em cada município. Logo depois, as doses poderão ser retiradas. Mas o calendário de aplicação ficará por conta dos próprios municípios.